Se movimentar andando sobre a água, né, assim, entre as águas, é melhor para o carro, porque ele não vai... É, pode ir na vazio, já que você está aí mesmo, vem na vazio mesmo, sem pressa. Ele já está passando pela água, né? Quanto menos você movimentar a água, é melhor. Deixa o povo estourar, vai buzinando, porque os que buzinam é porque fica, ó, pode ver, que ele vai vazio, tá vendo, eles andando? Machacar um pouquinho, né? Machacar um pouquinho. Isso, pode ir. Aí os cabos que ficam aperreados, é aqueles que ficam fobados para que eu não correi, tá vendo? Quanto mais corre, é pior, pode acelerar agora, vai vir. Acelerar, acelerar demais, vai vir. Acelerar demais, acelerando, bate dois. Dois. Acelerar, acelerar demais. Acelerar demais, acelerar demais. Acelerar.